Nos supermercados, o vai e vem de pessoas é diário. Em busca do menor custo, o consumidor de hoje não economiza pernas e para encher o carrinho, anda muito até encontrar bons preços. Hoje dá mais oferta aqui, é bastante coisa, então tá bom. Além de pesquisar valores, a troca de produtos também faz parte da rotina de muita dona de casa, como é o caso desta aposentada. Agora mesmo eu vou trocar um chinelo que não se viu para mim por outra coisa. Em um cenário onde as vendas a varejo movimentam a economia, satisfazer o cliente nesta época do ano em Uberlândia está mais fácil para o comerciante. Segundo o CEPES da UF, a inflação registrada no mês de maio desacelerou. A gente sempre gosta de frisar que desaceleração não é queda, desaceleração é subir menos. A gente esperava um índice até 0,30%. Mas nós tivemos no final dois reajustes programados, a gente já sabia que ia haver, que foram o reajuste dos remédios, dos medicamentos, em torno de 5,54%, 5,45% e o reajuste das taxas do DMAE, que em torno de 5,56%. Mas é bom o consumidor ficar atento. Apesar do índice variar 0,57% na inflação do mês passado, vários alimentos da cesta básica estão caros. A própria cesta básica, ela trouxe alta, trouxe aqueles produtos mais, os componentes mais caros da cesta subiram, bem que subiram um pouco, à exceção do tomate, que já teve mais 13%, mas isso aí é uma gangorra, sobe e desce. Os outros itens pesados, que são carne, leite, pão, esses itens subiram, só que subiram bem pouco, como de resto, todo o índice. Então, vamos lá, vamos lá.